Informação ao vivo, direto da nossa redação, quem traz o que é destaque no portal A8SE é a Rafaela Teles, ela contando tudo pra gente. Oi Rafaela, seja bem-vinda, boa semana pra você e uma ótima tarde, querida. Oi Sérgio, boa tarde, boa tarde também para você que acompanha o Balanço Geral e eu trago hoje mais um destaque de comunidade. Dessa vez, os moradores do povoado Nova Descoberta, no município de Itaporanga da Juda, estão reclamando da falta de água na região, que já dura 15 dias. Mais cedo, eles entraram em contato conosco aqui da redação da TV Atalaia e relataram que essa falta de água acontece devido a uma bomba que fornece água às residências da região que quebrou. Esse equipamento é de responsabilidade da Prefeitura. Vamos conferir o vídeo. Olha aí, o estado das torneiras, das taxas, completando hoje 15 dias que estamos sem água aqui no povoado Nova Descoberta, dependentes de rio, pra cozinhar, beber, tomar banho e uso doméstico. Porque não temos nenhuma resposta do prefeito, somos dependentes das bombas que ele solicita para os povoados que não têm nenhum contato com a ADESO e até hoje a gente tá aqui, à espera de uma resposta. Pois é, Sérgio, eles relataram também que precisam pegar água perto de um rio na região, pegar água em um balde, para desenvolver as suas atividades durante o dia. Nós entramos em contato com a Prefeitura do município, mas até o momento não tivemos nenhum retorno. Mas, Sérgio, continuaremos acompanhando esse caso. Sempre, Rafaela, porque essa é a nossa missão. Muito obrigado, querida. Agora você imagina, nesse tempo que a gente vive, né? Nesse calorão tremendo que a gente vive, e essa falta de respeito absoluta e total para com a comunidade. Você precisa clamar pela água, sendo que é um direito social da população, gente do céu. E o pessoal é pago por isso. É brincadeira? Às horas e quarenta e três, a gente volta ao vivo com a informação direta da nossa redação. Rafaela Telles contando tudo pra gente, né, Rafa? De novo, tá com a gente. Diz aí. Oi, Sérgio, eu volto com o problema mais uma vez de comunidade. Os moradores do bairro Marcos Freire 2, no município de Nossa Senhora do Socorro, estão reclamando de um buraco enorme na rua onde eles moram. Vamos conferir o vídeo. Olha aí, como é que tá a situação aqui nessa rua. Rua quarenta e sete, quarenta e um, casa 15. Tá aqui, ó. Eles vieram botar um assalto aqui na pista que já tinha tapado um buraco, caminhão. A caçamba do aterro caiu dentro. Tá aqui, ó. Na porta de Dona Ivani, ó. Como é que tá, ó. Uma porta de garagem, ó. Como você pode ver, ó. Garagem. Tem criança dentro de casa, idosos. E foi hoje, tá com oito dias. Dizem que vinha no outro dia. Até hoje não compareceram. Sérgio, é uma situação que pode ocasionar um acidente para quem transita tanto de carro como a pé pelo local, né? E nós entramos em contato com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro e eles informaram que irão enviar uma equipe até o local. Que absurdo, Rafa. E logo na frente ali da garagem eu fico imaginando esse nosso solo, né? Que surpresas ele nos reserva. Não é isso? Obrigado, Rafaela. Muito obrigado.